Olá marceneiros e apaixonados por esse encantador mundo da marcinaria. Hoje eu quero falar com vocês sobre motor. Esse aqui é um motor trifásico da marca WEG Blindado e ele vem com uma chapinha que você já deve ter visto nos motores com um monte de dados um pouco confuso e a gente vai falar hoje sobre para que que servem esses dados. São de extrema importância para você saber se a máquina que você está fazendo, se o motor que você está substituindo está com o motor correto para a sua finalidade. Também sobre giro, então nós vamos falar sobre a placa, vamos desmistificar, vamos entender aqueles dados que vem na plaquinha do motor. Meu nome é Neyvão Borges e eu te convido a acompanhar esse vídeo comigo até o final. Então agora eu vou virar a câmera para nós olhar essa chapinha, olhar os detalhes porque ela tem muita informação importante. Então agora eu vou virar a câmera aqui para conversar com vocês sobre os detalhes. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recadinho, nós vamos falar sobre o motor, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Aqui embaixo no serrasfacil.com.br é um site que trabalha com ferramentas e para madeireira, marcinaria, toda a linha de ferramentas, tanto máquinas e ferramentas, fresas, navalhas e serras. Então se você precisou de alguma coisa, você pode entrar em contato com a gente e a gente vai deixar até meu WhatsApp aqui na tela para você. A gente atende você mandando ferramentas para o Brasil inteiro. Outra coisa, eu não sou eletricista, então as informações que eu vou passar aqui são informações que eu tenho já pelos anos de trabalho e algumas informações que a gente procura com os nossos amigos técnicos. Mas eu sempre digo, se você está com dúvida, não faça nada, chame um técnico que é melhor. Mas é muito importante você saber as informações que eu vou passar aqui para você. Então gente, esse aqui é um motor, é um motor de infusão trifásica, ele é 3 CVs, da marca WEG, blindado. Então esse aqui é um motor que normalmente vem nas máquinas Possamay, de esquadrejadeiras e algumas outras máquinas. Geralmente esses motores, ou 3 ou 5 CVs, algumas máquinas pequenas, que daí seria já outras máquinas, tipo, desempenadeira, pode vir até com motor de 2 CVs, mas esse aqui é um de 3. Agora eu vou dar zoom para a gente ver as informações e falar sobre os detalhes do que a gente tem que saber desse motor. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos saber, vou ajustar o zoom aqui. Então está aqui o motor. Primeira coisa que eu iria verificar seria aqui, ó. Potência do motor, vocês estão vendo que tem um 3 de tipo um Tio ali? Então aquilo ali indica a potência do motor, tá? Potência do motor em CV, ali ó, tem um CV e do lado ali tem um W, um KW, que é kilowatts. Então em kilowatts ele tem 2,2 kilowatts e CV, 3 CV de potência. Outros dados do motor, é classe, isso aqui eu digo que a gente não é relevante para a gente, a potência sim, mas isso aqui não é relevante porque são dados técnicos. Esse motor de indução, obviamente vocês já estão vendo que é um motor de indução, então isso aqui é importante saber. E o modelo dele, gaiola. Então isso aqui é coisa que a gente acha importante, né? Ah, aqui uma coisa muito importante, isso é muito importante. O que que é isso aqui, ó? Isso aqui é a voltagem do nosso motor. Ele é 220 trifásico, tá gente? Não confunde com 220 monofásico. Ele é 220 trifásico e 380 trifásico. Ele é possível ligar nas duas redes sendo trifásica, obviamente. Então esse número aqui se refere à voltagem do motor. Aqui na voltagem o pessoal também chama de nível de tensão, né? Então eu já expliquei para vocês. Aqui, esses outros dados aqui é a amperagem. São dados técnicos que não é relevante aqui para o nosso caso. Esse dado aqui, ó, é muito importante. É o RPM, tá? A rotação por minuto do motor. Então nesse caso aqui, ele está com 3470, é a rotação desse motor. Aí isso aqui a gente diz que é um motor de alta rotação. Existe motor de baixa rotação. Então esse aqui é um de alta rotação. Então é muito importante a gente ter ciência desses dados aqui. Continuando, esse FS é fator de serviço, 1.25. Isso aqui é um dado técnico que ele resiste a trabalhar um pouco mais que a potência dele, né? Mas é um dado técnico que não nos importa, né? Isso aqui é importante, que é o 60 Hz. A sua rede tem que verificar se é 60 Hz. E aqui tem outro dado, ó. Fator de proteção. Então isso aqui é importante também. Continuando aqui, não é fator de proteção, é fator de potência, tá? Também é um dado técnico. Não tem porque a gente estar se apegando a isso aqui. Então vamos só falar, né? Aqui sim, ó, rendimento. O que que se rende aqui, ó? Rendimento com 86,5%. O que que é rendimento? Rendimento é a potência que esse motor transforma de energia elétrica em energia mecânica. Então, o que que é um motor? Um motor é uma máquina que vai transformar a energia, a força, no caso, a energia elétrica em energia mecânica. Então, o rendimento dele é de 86,5%. Depois do rendimento vem o isolamento. Então, a classe desse motor aqui é isolamento F. Isso aqui só se refere a isolamento dos fios internos. Não tem porque a gente tá sabendo, né? A gente tem que saber, porém, não é um dado tão relevante pra gente que vai operar o motor. Esse próximo dado é o delta T. O que que é o delta T? O delta T é a potência, não. A temperatura interna do motor, o quanto que ele pode ter diferença entre o calor lá dentro e o calor aqui fora, qual o nível de diferença que ele suporta. E ele tá suportando aqui esse motor 80 Kelvin. É um dado técnico também, não tem porque a gente tá se apegando. Já falando em temperatura, como eu falei aqui do 80 Kelvin, aqui tem uma temperatura em graus Celsius. Aqui, ó. Você consegue ver, ó, 40 graus Celsius. Essa informação é muito importante. Por quê? Essa temperatura quer dizer que é o máximo que esse motor é produzido pra resistir. Então, ele trabalha bem até 40 graus Celsius de... O ambiente, né? A temperatura ambiente. Claro que ele vai trabalhar com mais temperatura. Mas por que que eu digo que é muito importante saber isso aqui do seu motor? Porque tem que ver se o seu motor aí tá ventilado, se ele não tá sujo. Porque esses sucos aqui, ó, que a gente tem aqui no motor, eles são muito importantes pra correr o ar e fazer a troca de calor. Ele tem que fazer a troca de calor. E se entrar poeira demasiadamente aqui e ficar tudo entupido, essa troca de calor não vai acontecer. Ele vai ultrapassar esse 40 graus Celsius. E o que vai acontecer? Vai queimar o seu motor. Então, é muito importante você se ater à ventilação do seu motor, porque senão ele vai acabar tendo um prejuízo. Esse CAT aqui é a categoria, categoria N. É coisas do motor, a gente não tem por que estar entrando nesses detalhes. Então, não é tão importante. Mas esse IP55, ele é muito importante. O que que é o IP55? Esses dois números, eles se referem à proteção do motor. O que que é isso? A blindagem do motor. Como isso aqui ele é blindado, esse primeiro número, se eu não me engano, é resistência a pó. Pra não entrar pó. Ele é o máximo. E o número 5, o sequência, que deu sorte que aqui os dois são 55, é resistência pra líquidos. Então, esse motor blindado, velho, ele pode trabalhar, inclusive, na rua. Se tivesse um exaustor ou uma outra máquina, ele pode, inclusive, trabalhar na rua pegando chuva, um exemplo, né? E ele não entra nem pó e nem líquidos. Isso não quer dizer que você pode jogar dentro d'água, gente. É só resistência. Não é a prova d'água, tá ok? O próximo dado aqui, ó, é regime de serviço. Também não tem por que a gente tá entrando em detalhes aqui. A gente pode dar sequência. Esses IPs aqui, ó, é o IP, né? O IP e o IN. Então, esse aqui são, no caso, as correntes nominal e corrente de pico. Então, não tem por que a gente também entrar nesses detalhes. Agora aqui eu achei uma informação muito importante, que eu já sabia, mas eu fiquei pensando que a gente tem aqui próximo a Serra Gaúcha, Serra Catarinense, né? E a gente tem bastante cliente nessa região. E esse motor, ele tá ali, ó, alt, né? Altura, né? Altura, né? Máxima de mil metros a nível do mar. Então, é a altura máxima que ele deveria trabalhar. Mas eu tenho cliente que tá trabalhando mais alto que isso. Mais que mil metros acima do nível do mar. Então, a informação que talvez tenha no seu motor, você não sabe o que que quer dizer. Então, é isso. Outra informação muito importante é sobre rolamentos. Aqui tem um desenhozinho do motor. E ali, ó, 6205 ZZ e 6204 ZZ. O que que é isso? Aqui tá a discriminação do rolamento que vai no motor. Então, inclusive tem o rolamento frontal e o traseiro. Então, aqui, esse motor, ele não precisa ser lubrificado. Por causa que o ZZ aqui, ó, indica que o rolamento é blindado. E rolamento blindado não tem por que ser lubrificado. Nem com óleo, nem com graxa. Então, se você quiser saber que rolamento você vai usar no seu motor, se tiver com problema de rolamento. Você vai na chapa de identificação. E está ali, ó. ZZ, né? Os dois tipos de rolamento. Mas tem motores que os dois rolamentos são iguais. Então, como é fácil a gente identificar o que tá escrito numa chapa do motor. Isso ajuda muito a gente. Essa outra informação que eu até acabei passando, ó, 23 gramas, quilos, ó, 23 quilogramas. Isso aqui é o peso do motor. Então, se você tá fazendo uma máquina, alguma coisa, e você quer saber que peso do motor que você vai comprar, ou que você já tem, é só olhar aqui na chapa de identificação, tá ali, o peso do motor. Isso é uma informação bem interessante, porque, às vezes, o cliente pergunta quanto que vai resistir lá na máquina e tal. Então, tá aqui a informação muito importante. E, por fim, o esquema de ligação. Então, o que é o esquema de ligação? Como eu já falei pra vocês, se a sua energia for 220, você vai ligar nesse esquema aqui, ó, tá? Então, eles chamam de triângulo, né? Inclusive, tem um símbolo aqui. Você vai ligar o fio W2 no U1, o U2 no fio V1 e o fio V2 no W1. Então, você vai ficar com três fases, né? A L1, L2, L3. E ele vai ter um sentido. Pra inverter o sentido, é só na corrente, na ligação da rede, você inverter um desses aqui, inverte o sentido do motor. Do mesmo modo, vale pra quem tem energia trifásica 380. Então, aqui é trifásica 220, aqui é trifásica 380. Você vai pegar o fio W2, U2 e V2 e vai ligar eles, né? E vai fazer o isolamento desses aqui. E vai usar esses três fios, o U1, V1 e W1, como fase. Fase 1, 2 e 3. O sentido também. Você pode inverter um desses fios, ou esses aqui, e você inverte o sentido. Então, esse aqui é o esquema de ligação. Muito fácil de entender. Eu sei que, de repente, você já sabe. Mas pode ser que alguém que está assistindo esse vídeo não saiba disso. E pode ser que ajude um dos nossos amigos marceneiros espalhados pelo Brasil. Então, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por essa companhia. Se você chegou até aqui, você pode compartilhar, porque você gostou, você pode compartilhar esse vídeo aí para os seus amigos, botar no grupo de WhatsApp ligado ao mundo da marcenaria ou alguém que precise dessa informação. Beleza? Muito obrigado. Se inscreve aqui embaixo no canal. Fique por dentro de todas as novidades. Se gostou também, pode dar um 10, que eu fico muito feliz. E se você quiser deixar um comentário, eu vou responder a você de certeza. Beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau.